Alguns deputados do PL estavam querendo incluir o Paulo Pimenta no inquérito das milícias digitais, porém a Procuradoria-Geral da República agora recusou. Embora o motivo possa parecer meio óbvio, vamos falar a respeito desse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então vamos lá, os deputados Felipe Barros e a Bia Kix do PL eles denunciaram uma espécie de esquema de desinformação promovida pela própria Secretaria de Comunicação da Presidência da República que quem estava à frente era o Paulo Pimenta que hoje é o ministro extraordinário de reconstrução do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul tem um governador mas o Lula decidiu colocar o amiguinho dele, criou um cabidinho de emprego lá, colocou o amigo dele para tirar toda a autoridade que o governador eleito democraticamente tem. Só que antes disso o Paulo Pimenta, no controle da Secretaria da Comunicação, eu falo a Secretaria da Desinformação, né? É, é o apelido, né? Não é o nome oficial. Então ele tinha usado a máquina pública para fazer alguma... dispersar algumas informações a respeito do Bolsonaro que não condiziam necessariamente com a realidade. Pelo menos é o que apontam os deputados aqui. E o que a gente tem que entender é que a PGR negou, tá? Então vamos lá. Primeiro, Paulo Pimenta é um ministro indicado pelo Lula. Indicado duas vezes. Ele foi ministro da Secretaria de Comunicação, enfim, né? Ele era o responsável. E agora é o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, porque o Lula está tentando emplacar ele lá como um governador. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, que tem como principal responsável Paulo Gonê, que foi indicado. É amiguinho de quem? Do Lula. E eles queriam incluir ainda isso no inquérito das milícias digitais criadas por Alexandre de Moraes, que embora tenha sido originalmente indicado pelo vampirão, o Michel Temer, o Alexandre de Moraes foi o responsável, um dos principais responsáveis, por anular a condenação que o Lula tinha, tirar ele da cadeia, fazer ele ficar elegível novamente, para derrotar o Bolsonaro. E as denúncias foram feitas contra o Bolsonaro. Aliás, as denúncias não foram feitas contra o Bolsonaro, foram feitos ataques contra ele. Então, assim, que é a oposição ao Lula. Então, tecnicamente, está todo mundo em casa. Ministro do Lula, que recebeu denúncia contra um outro ministro do Lula, que recebeu uma denúncia contra quem? Que queria incluir esse ministro no inquérito do cara que anulou o processo do Lula. Então, como está tudo em casa, obviamente que o negócio não foi para frente. E daí a gente tem aqui uma resposta. A narrativa de que dotações orçamentárias do fundo partidário consignadas ao Partido dos Trabalhadores e recursos públicos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República são utilizados no financiamento da noticiada Organização Criminosa também não tem lastro na representação. Ou seja, dane-se o que vocês apresentaram aqui. Lula está certo e está todo mundo errado e Bolsonaro tem que ser preso mesmo. É mais ou menos isso que eles estão fazendo aqui. Está criticando Bolsonaro? Pode. Está criticando Lula? Opa, aí não pode. Então, esse inquérito das fake news e inquérito das ministras digitais não só está sendo marcado por um grande sigilo desnecessário, né? Até porque o sigilo deveria servir para proteger alguém. Por exemplo, tem uma criança lá, não é interessante que uma criança seja exposta, né? Ou uma pessoa que sofreu algum tipo de abuso, né? Não é legal você expor essa pessoa. Às vezes ela não quer compartilhar isso publicamente. Mas a quê? A quem protege um sigilo como esse, né? Proteger o quê? Pessoas públicas? Peraí, a pessoa é pública? Então, né? A partir do momento que é uma pessoa pública, a gente não tem muito essa história. Ah, tem que ficar em sigilo, né? Proteger quem? O Alexandre de Moraes? Com tanto de segurança que ele já tem? Com tanto que a gente já paga de imposto para sustentar segurança para ele? Então, não faz sentido, né? E esse inquérito das fake news e das ministras digitais está sendo marcado por investigar somente a direita brasileira. A esquerda é praticamente inexistente nesses inquéritos.